Olá a todos que acompanham o canal, sejam todos muito bem-vindos a MV Games e Dicas. Pessoal, eu vou falar aqui de um ponto de vista que é polêmico, principalmente para você que é dono do Series S. Mas eu já disse isso em outros vídeos meus, inclusive fiz um vídeo especialmente para falar sobre isso, que é o desinteresse das desenvolvedoras com o Series S, devido, seja lá a sua limitação de hardware que elas questionam, ou preguiça. Em qualquer uma das situações, seja você defendendo que a produtora é preguiçosa, ou a produtora dizendo que o console tem limitações sim, quem recebe a pior versão é você que tem o console. Não adianta a gente aqui debater a minha opinião pessoal contra o console e você debater a sua opinião pessoal a favor do console. O fato é, desenvolvedoras dizem que o console tem problema. No último comunicado que teve, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Esse vídeo aqui eu não estou fazendo para desmerecer simplesmente o console, é uma questão de se pensar naquilo que está acontecendo no mercado de games em relação ao Xbox Series S. Na Eurogamer, vai ficar o link, Kai Tuvini, se eu não me engano é assim que pronuncia, da Frozen Byte, responsável pelo jogo Trine 5, fez a seguinte alegação, Series S é bom para o consumidor, só que é ruim para as desenvolvedoras, devido a sua limitação de hardware. Claro que todo mundo que comprou o console tem consciência de que um console custo-benefício para entrar na nova geração com preço muito mais acessível, claro que ele não seria igual a um Series X ou um PS5, tá? Embora agora eu vou dar uma cutucada, eu acho que ele não é tão melhor que um Onyx. Mas aí vamos deixar o pessoal me xingar aí. Mas enfim, voltando à parte séria aqui do vídeo. Ele é inferior a esses consoles, óbvio, só que ele mostrou que se você tiver empenho nele, você consegue tirar bastante qualidade. Na minha opinião, isso faria com qualquer console. Series S, se o produtor se empenhar, ele tira incríveis gráficos do console, do mesmo jeito que tirariam de um Onyx, e que tiram também de um Nintendo Switch. Nintendo tá aí que prova isso. Então desempenho é fundamental, sim. Só que cai naquilo que eu falei, que é o desinteresse da produtora, seja lá por tempo gasto ou por dinheiro investido. E quem vai receber isso de volta, quem vai sofrer com isso, é você que tem um console. Outra empresa que também fez um comentário, tá? Tudo lá no link que eu vou deixar da Eurogamer, é a empresa responsável por Baldur's Gate. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? O último que vai sair, eles estão tendo incríveis dificuldades, tá? Pra fazer o jogo pro Series S, o que tá atrasando o jogo pro Series X. Então vocês veem que está tendo um problema. E não precisa ir muito longe, eu vou dizer uma outra coisa sobre o jogo Remnant 2. Podem dizer, ah, o cara ele é contra o Series S, o cara tem raiva... A minha raiva do console é que ele tem jogos que claramente, se fosse otimizado por Onyx, rodaria o igual ou até melhor. Mas aí o processador não presta, todo mundo que faz jogo só consegue usar processador, não consegue usar o vídeo nem vice-versa, e assim vai. Então não vou entrar nesse mérito, deixa aí os experts do assunto, porque leram na internet, né? Que não fazem hardware nem nada, mas tudo bem. Então o que acontece? Mais uma produtora falou que é difícil produzir pro hardware. Remnant 2, nas especificações de modos de desempenho gráfico, vocês vão ver aí que no Series S tem apenas 1080p 30. Acabou. Não tem modo de desempenho pra 60fps, não tem nada. Aí, pessoal, tá claro, mais uma vez, igual eu falei no meu vídeo, as produtoras não vão se empenhar. Não vão, não adianta. Pode xingar a produtora o quanto você quiser de preguiçosa, mas o que você vai receber no Series S é isso aí. É por isso que eu falei, não tem o console pra ficar preocupado se a produtora vai otimizar ou não, se ela vai entregar 60fps ou não. Eu não conseguiria lidar com esse tipo de situação. Investir num aparelho, seja lá ele como for, e saber assim, olha, ele poderia fazer isso e não vão mais lançar nada desse tipo. Puta, é por isso que eu acabei saindo do One X, que é um console que eu admiro demais, gosto muito, reconheço o poder do console. Por quê? O console poderia ter jogos muito melhores e não tem porque não vão dar a mínima pro console. Então, o que eu fiz? Na oportunidade, peguei um Series X. Jedi Fallen Order, só pra vocês terem uma ideia aqui, um contexto rápido, ele tem modo de desempenho no One X, que roda 60. Entendeu? Então, muitos jogos que tá a 4K no One X e a 1080p no Series X pra dar 120fps, né, dar mais recurso, dar mais não sei lá o quê, poderiam rodar 60fps no console, entendeu? Dito isso, Dead Island 2. Até parece que o console não conseguiria fazer arvorezinha balançando em 60fps, entendeu? Mas aí eu falo no meu canal e o pessoal acha que é só implicância. Não é implicância, é um fato, entendeu? O pessoal reclamou da Capcom porque a Capcom fez um esporte porco que claramente o Series X rodaria melhor. Mas vocês veem a preocupação? É mais uma empresa que não tá nem aí. Ah, é assim que vai sair paciência. Aí o culpado disso, que tem o Series X, é você que tem o Series X. Você é o culpado, sabe por quê? Porque você não devolveu o jogo. Você comprou o digital, pede de volta. Entra na justiça, sei lá, vai no Procon, fala assim, olha, o console faz mais e estão me intrigando menos do que a geração passada. Pra que eu comprei um novo console, então? Pra que eu peguei um Series X? E, por favor, eu sei que a gente não gosta de admitir quando a gente faz uma coisa que... Não é errada, tá? Entendam o meu ponto de vista. Não é que a gente... Por exemplo, você tomou uma decisão errada, dificilmente as pessoas querem admitir, entendeu? Falar assim, olha, realmente nesse ponto não tá legal, é muito difícil. Isso é normal do ser humano, tá? É normal mesmo. Só que você que comprou um Series X, por mais que você queira defender e botar a culpa nas produtoras, é isso que a gente tá recebendo aí. Quem tem o console? Jogos meramente portados, sem nenhum benefício do hardware do console, pro console poder rodar de maneira correta. Então, o que acontece? São várias produtoras, tá? Vão falar assim, ah, não, mas fulana fez, cicla... Não interessa. A maioria das produtoras agora estão falando que o console tem dificuldade pra ser portado os jogos, devido a sua limitação de hardware. E elas não vão perder tempo e dinheiro, como eu já disse em outro vídeo. Mais um jogo que vai sair 1080, 30, pro console, enquanto os outros vão ter modo desempenho, modo performance, vários modos que poderiam estar dentro do console. E isso leva ao que eu falei do One X. One X tinha tudo isso. Modo desempenho, tiraram do console pra poder vender os novos, poder vender o Siris S. Aí eu falei isso, não, é porque o console não aguenta, sendo que o console veio com esses recursos. Primeiro o console ia ter HDMI 2.1. O console tinha taxa de frame variável dentro deles. Se você... Eu peguei um monitor agora com FreeSync, eu ligo o Siris X aqui, ou o One X, o One X eu não vou ter mais porque eu passei pro meu irmão. Mas se eu ligasse aqui, eu ativo o FreeSync do console e deixo taxa de frames variada. Ou seja, ele já veio pra tudo isso. Só que o que fizeram? Vamos vender nova geração, vamos vender Siris S e largo o console de mão. Tem jogos que você vê claramente que quando o seu One X ele poderia ter melhor qualidade de FPS diminuindo o gráfico. Mas não, deixaram travado. E é o que tá acontecendo no Siris S, entendeu? É irônico, porque todo mundo disse que o One X não tinha capacidade, então eu também vou dizer que o Siris S realmente eu estava certo, não tem capacidade. Consegue ver a ironia do negócio? Quando eu falava que o One X podia rodar alguns jogos de maneira igual ou até melhor que o Siris S devido ao hardware bruto dele, o pessoal achava piada e hoje as produtoras dizem Siris S é bom pro consumidor e ruim pras desenvolvedoras. É uma pena, mas isso aí é um fato e tá acontecendo. E como eu disse num vídeo meu, vai acontecer cada vez mais. E isso leva um pensamento meu agora, tá? Starfield, ele roda a 30 simplesmente pelo lado artístico ou porque ele iria poder rodar a 60 no Siris X e pra poder lançar o jogo sem diferença de gerações, poder convencer você de consumidor, tem que rodar a 30 por causa do Siris S. O que vocês acham disso? Será que o jogo não tá a 30 no Siris X justamente por limitação do Siris S? Já que a Microsoft tem que lançar os dois jogos, não é isso que vocês falam? Não pertence à mesma geração? Já que o One X pertence à geração do One Fat, ele tem que ser limitado também porque senão não lança pro outro. Entenderam o meu raciocínio? Então o Siris X está sendo limitado porque senão não lança corretamente pro Siris S. Por isso que falaram que não teve qualidade, os frames não estavam, não estavam, como que eu vou falar? Estavam variando demais, não estavam segurando e por isso que eles optaram por apenas 30 FPS. Não, pode ser que o Siris S realmente mais fraco limitou o Siris X. Infelizmente, o que tá aparecendo aí na mídia, todo mundo que é produtor aí, quando eu falo todo mundo, claro que é uma forma generalizada de falar, tem as suas produtoras, mas vocês estão vendo que não é mais uma, nem duas, nem qualquer um que tem dificuldade? Desde quando o console foi lançado, produtoras falam, o console tem limitações, o que atrasa o nosso desenvolvimento. Pois é, como eu disse, não vou adquirir um console que eu tenho que ficar preocupado se ele vai fazer, porque o console pode ou não pode, ou porque a produtora quer ou não quer. Street Fighter 6, uma porcaria entregue no console, por quê? Porque a Capcom foi simplesmente preguiçosa, um acordo da Sony, o fato é, quem recebeu o console, recebeu ele com defasagem gráfica nítida em relação ao PS4. Então, eu não compraria esse tipo de console de jeito nenhum, justamente por isso. Já deixei minha opinião sobre isso aqui no canal. Mas, é assim que funciona a mídia, é assim que funciona as empresas, né? Se ela não faz, o consumidor, o fã, diz que foi a empresa. Se a empresa diz que o console tem limitação, o fã diz que é preguiça, mas no final das contas, o que se recebe é um jogo inferior no Series S. É uma pena, né? Porque isso está se refletindo no que aconteceu com o Onyx, mas ele faz parte da mesma geração, né? Então, quem é prejudicado pelo visto é o Series X. Não acho justo se isso realmente for um fato. Bom, mas é, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Eu estou fazendo um vídeo mais regular porque eu vou ficar aí uma semana ou duas direto trabalhando, não vou poder fazer vídeo, então, mais um vídeo aqui falando sobre isso que é uma polêmica, claro, porque a desenvolvedora está dizendo e vão sim argumentar que é preguiça, que é não sei lá o quê. Então, deixa a sua opinião aí sobre isso que a desenvolvedora falou e sobre o que o Kaito, eu vou ter que ler aqui porque eu não sei falar o nome dele, cara, Kaito Vini mencionou Series S bom para o consumidor, ruim para o desenvolvedor. É um fato, é uma opinião dele em cima daquilo que ele está trabalhando, não só dele como também da produtora do Badroth Gate, entre outras. Então, reminente aí, também com defasagem gráfica para o Series S devido limitação do hardware segundo os próprios desenvolvedores. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva, ajuda demais o canal e como eu digo nos nossos vídeos, a gente se vê nos múltiplos leis da vida. Fica com Deus. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.